Você está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal e sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar matemática para a PCDF e você vai ver como estudar e arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse e vai vir aqui nos assistir. E agora, vamos lá começar. Olha só, galera. Começando aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Começando aqui, galera, pela primeira questão. Gente, você vai fazer uma prova de CESP, você tem que estar ligado no método que a CESP cobra, que a maioria das vezes é certo e errado. Então vamos lá. Eu vou te ensinar agora algo que é muito poderoso aqui no método MPP. E nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Só de você ler o problema, você já resolve 50% da questão. É isso mesmo. Só de você ler o problema, você já resolve 50%. E no CESP, mais ainda no CESP, sempre que tiver um texto, você vai pular o texto e vai direto ao item. Depois você volta o texto para ver, já sabendo o que ele quer e aí você pega e resolve. Então vamos lá, vamos pular. Em 2010, sublinhei, menos de 1.700 domicílios residenciais desse município não dispunham de energia elétrica. Ele quer saber aqueles que não dispunham de energia elétrica. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos voltar no texto para ver. Vamos lá? De acordo com informações do Censo, a população de determinado município aumentou entre os anos 2000 e 2010. De 25 mil para 31 mil. Vou sublinhar porque deve ser importante, né? Número. Em 2010, havia nesse município 8 mil domicílios. Em 2010, havia 8 mil. Dos quais 80% dispunham de energia elétrica. Show! Então eu sei agora que 80% tem energia elétrica. Com base nas informações acima apresentadas, julgue o item que se segue. Ele quer julgar o item que se segue. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Olha o que ele falou. Que em 2010, menos de 1.700 não dispunham de energia elétrica. A questão está concentrada só aqui, nos 8 mil e que 80% dispunham. Então vamos lá. Qual o total de domicílios que tínhamos lá? 8 mil. Correto ou não? E desses 8 mil, galera, 80% tinham energia elétrica. Então a energia elétrica era 80%. Lógico, logo, quantos não têm energia elétrica? 20%. Show de bola? Por quê? Em total é 100%. Se 80% tem energia, 20% não tem. Então eu vou ter que encontrar 20% de 8 mil. É isso que eu vou ter que encontrar. Tudo bem? Perdão. E para achar 20% de um valor, o que a gente faz? A gente, muito simples. Volta uma casa, multiplica por 2. Vamos lá? Volta uma casa. Isso dá 800. Vezes 2, isso dá 1.600. Então está aí. Quanto é que dá? Opa, fiquei na frente. Ficou na frente, não. 1.600. Ele falou que eram menos de 1.700. Então o item está certo, porque eram menos. Foram 1.600. Show? E assim, sempre que você for encontrar 20% de um valor, você acha 10% e multiplica por 2. Achar 10% é só voltar uma casa. Você volta uma casa, é 10%, multiplicou por 2, virou 20. Tudo bem? 1.600. Essa foi a nossa primeira questão. Maravilha? Então bora lá para a próxima. Opa! Essa questão aqui é muito interessante para a extensão, porque ela trabalha com 2 assuntos do teu edital. Fica ligado. Porque, deixa eu ver aqui como é que está no edital. Eu não lembro se está raciocínio lógico e matemático ou só raciocínio lógico. Porque cai, tá? Deixa eu jogar aqui. De cabeça, se eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Volta, 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 vai. Vamos lá. Aqui, olha. Se liga. No edital de vocês está... Matemática e raciocínio lógico. Show de bola. Matemática e raciocínio lógico. Então não tem problema. Porque, às vezes, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes o edital está lá raciocínio lógico e você vem esperando só raciocínio lógico. E, na real, cai matemática e raciocínio lógico. Esse daí, pelo menos, é de separar. Então vamos lá. Mesma coisa. Julgue o item seguinte. Esse daqui é legal porque não tem texto. É direto no item. Então vamos lá. Considere que os três números, N1, A mais 1, N2, 5A mais 2, e N3, 2A ao quadrado mais 4, em que há uma constante real, estão em progressão aritmética. Porque, só de ler, você já resolve 50% da questão. 50% da questão consiste em você identificar o que o programa quer. Tá? Vem comigo até o final, que eu vou te dar uma aula aí para você assistir sensacional. Cuja soma é superior a 30. Nesse caso, a razão dessa progressão é inferior a 8. Primeira coisa. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é toda sequência numérica que está sempre aumentando o mesmo número ou diminuindo o mesmo número. Ok? Até aí. Tá? E o que é a razão da progressão aritmética? A razão da progressão aritmética é aquilo que vai aumentando. Beleza? Zero trauma. Quando ele fala para a gente que tem essas daqui, ó, N1, A mais 1, N2, 5A menos 2 e N3, 2A ao quadrado mais 4. Tá? Está em progressão aritmética e ele fala que a soma desses três termos é superior a 30. Ok, ok. A soma desses três termos é superior a 30. Ele quer a razão. A razão. Vai parar. Ele falou que a razão é inferior a 8. Eu tenho que achar a razão e ver se ela é inferior a 8. Galera, vamos lá. Se liga, se liga, se liga. O que você vai ter que fazer aqui? Malandramente, você vai sair pela ideia da razão, a diferença e tal. Mas assim, sempre numa progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu somar 2A ao quadrado mais 4 com A mais 1 e dividir por 2, isso vai dar 5A menos 2. Ué, por quê? Porque em qualquer progressão aritmética, se você tem três termos consecutivos, esse termo do meio, no caso 5A menos 2, ele é igual à média aritmética dos outros dois. Ou seja, você soma os outros dois e divide por 2. Tá legal? E aí eu vou fazer a conta aqui. Vai ficar assim, ó. 2A ao quadrado mais A mais 4 mais 1 é 5 sobre 2 igual a 5A menos 2. Ok, ok? Agora eu vou botar um aqui embaixo e vou cruzar. Vamos lá? Isso daí vai ficar 2A ao quadrado mais A mais 5, que não dá para somar. E aí vai ficar, ó. Vou botar aqui em cima. 2 vezes 5A menos 2. Tem que ir devagar para você não errar, né? 10A. Opa, como é isso? Isso daí vai ficar 10A menos 4. Vou dar 10A menos 4. Aí tudo que tem A do lado, né? Tudo para cá, para igualar a zero. Caiu numa equação de segundo grau. 2A ao quadrado mais A menos 10A mais 5 mais 4 igual a zero. Choro, bolo? E aí vai ficar como essa brincadeira? 2A ao quadrado menos 9A mais 9 igual a zero. Eu vou sair, vou deixar só a tela aqui, tá? Vou deixar só a tela. Ok, ok. Vou deixar só a tela aqui. Aí fica melhor a gente ter mais espaço para trabalhar. Tá bom? Então vamos lá. Vem comigo, ó. Vem comigo. Agora, olha só. Cheguei. Lembra que eu falei que são dois assuntos que caem na tua prova? Primeiro é a progressão antimédia. Segundo é a parte de equação de segundo grau. Galera, você pode achar a equação de segundo grau. Vou até aparecer aqui falando com vocês aqui. Ó. Você pode achar, tá vendo aqui? A madruga tá comigo, né? Você pode achar a equação de segundo grau pelo básculo. Mas eu vou te ensinar aqui a soma o produto. Inclusive, eu botei aqui na descrição uma aula. De equação de segundo grau, onde eu te ensino essa soma o produto. Tá bom? Depois assiste. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Assome o produto dessa brincadeira. Como é que nós vamos fazer essa soma e esse produto? Você liga. Aqui. A soma. Mas, Renato, eu aprendi que soma o produto é só quando o A é 1. Não, não. Se tiver raízes racionais, pode usar. Tá bom? A soma. Escuta o que eu vou falar. A soma sempre é só trocar o sinal do B. O B tá aqui, menos 9. Então a soma é 9. E o produto, quando o A é diferente de 1, você multiplica o A pelo C. 2 vezes 9 dá 18. Agora nós temos que pensar em dois números. Que somados vão dar 9 multiplicados 18. Que números são esses? 3 e 6. Ok? Só que, para encontrar as raízes, x1 e x2, o que você vai fazer? Você vai pegar esses números que você encontrou e dividir pelo A. Que vai ficar 3 sobre 2, x1. Um outro número que é 6. Dividido por 2 que é 3. Pronto. Aqui estão as raízes, tá bom? Aqui estão as raízes. Pronto. Simples assim e rápido. Aqui estão as raízes. Show? O acento foi lá no A, né? Mas eu não ia. Aqui estão as raízes. Show de bola? 3, 6 e 3. Ok? Vê com calma. É sempre, ó. O produto troca o sinal do B. A soma troca o sinal do B. O produto, como o A é diferente de 1, você multiplica o A pelo C. Achou os números no final, divide pelo A as reações e raízes. Sempre dá certo, sempre. Basta ter raízes racionais que dá certo. Tudo bem? Então vamos lá. Agora. Nós temos duas situações, né? Por quê? Eu sei que a soma é superior a 30. Então, como é que vão ficar as progressões? Eu tenho o primeiro caso. Quando, no caso, o N, né? O A, né? Aqui não é x1, não. É A1 e A2, né? Só para ficar bonitinho, A1 e A2. A1 e A2. Primeiro caso, quando for A1, que é 3 meios. Quando for 3 meios, a PA vai ficar, ó. Primeiro, A mais 1. 3 meios mais 1. Isso dá 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. 5 meios. O primeiro termo é 5 meios, que é A mais 1. Tudo bem? O segundo termo, cara, vai ser 5 vezes 3 meios, menos 2. 2 vezes 5. Não, aqui não multiplico assim não. Tá maluco? 5 vezes 3 meios. Vai ficar 5 vezes 3, 15 sobre 2, menos 2. Multiplica, diminui. 2 vezes 2, 4. 11 menos 4. 15 menos 11. 15 menos 4, 11 meios. 11 meios. Galera, então se liga. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô achando a PA. Tô fazendo a conta contínua aqui. Aí é a base da matemática. Assiste a playlist matemática básica pra passar, pra melhorar. Quando você monta essa PA aqui, vamos trocar uma ideia. O primeiro termo é 5 meios. O segundo é 11 meios. Galera, a soma tem que ser superior a 30. Aqui a soma não vai ser superior a 30. Tá tudo pela metade. Então eu não vou nem continuar com esse A1. Eu vou pro outro A1. Quando for o A2, que é 3, né? Como é que vai ser a PA? A PA vai ser... Primeiro é A mais 1. Vai ficar 3 mais 1. O segundo é 5A menos 2. 5 vezes 3 menos 2. E o terceiro é 2A ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado mais 4. Show? Assim, a PA vai ficar... 4. 5 vezes 3, 15. Menos 2, 13. 3 ao quadrado é 9, né? Vezes 2, 18. 22, né? 22. 22. 22, tá certo isso? Deixa eu ver se eu reconto. 3 mais 1, 4. 5 vezes 3, 15. Menos 2, dá 13. 9. 13 mais 9, 22. Show de bola. Então a PA vai ficar 4, 13, 22. E aí, ele tá dizendo que nesse caso a razão dessa... A soma aí é maior que 30. Correto? E ele tá dizendo que nesse caso a razão da progressão é inferior a 8. Ele tá dizendo que é inferior a 8. Galera, vamos ver. Como é que é a razão? É 13 menos 4, que dá 9. Opa! Isso é inferior a 8. Então o nosso item está errado. Morreu. Morreu, 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 morreu. Tá? O item está errado. Embora. Maneira, né? É uma questão trabalhosa pra caceta. E tem total chance de estar na tua prova. Por que tem total chance de estar na tua prova? Porque eles fizeram questão de colocar a equação de segundo grau. Então fica ligado nisso, tá? Bora lá? Pra próxima? Bora pra próxima. Mas antes, contar aqui o caso sucesso da Júlia. Vem comigo. Oi, professores. Como vão? Vim aqui deixar meu depoimento. Estudei com o método do MPP para passar e foi dito e feito. Não deixei inimigo agir. Coloquei o K, que foi a solução, e gabaritei a matemática do processo seletivo para a PEB, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Mega feliz de ter passado em mais um concurso. Esse semestre passei em quatro. Beijão e minha gratidão aos melhores da matemática, da internet. Júlia, muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Júlia, muito obrigado aí, tá? Foi um prazer enorme saber que nós estamos lhe ajudando. E nesse semestre, nesse último semestre, você passou em quatro. Muito bom. Eu quero que o próximo depoimento seja o seu, porque o método do MPP funciona. Eu sempre falo que o método do MPP é muito mais que uma maneira de ensinar matemática. O método do MPP é um método de transformação na sua vida. Por quê? Você não aprende matemática a vida inteira e depois que aprende, o estudo com o método, aprende e a coisa acontece. Então vamos lá pra próxima. Vamos lá. Então, determinado órgão promoveu o concurso público para provimento de vagas de um cargo de nível médio e um de nível superior. As remunerações mensais dos cargos de nível médio e nível superior eram números, olha aqui que legal, ó, diretamente proporcionais a 2 e 3. E a remuneração mensal do cargo de nível médio era R$ 3.000,00 menor que a remuneração do cargo de nível superior. Ficou horrível isso, né? Ficou horrível. Era R$ 3.000,00 menor que a remuneração do cargo de nível superior. A respeito da situação, o jogo é isso que se segue. A soma das remunerações mensais dos dois cargos é superior a R$ 16.000,00. Aí você, meu Deus, galera, olha só, se liga. Sempre que ele falar diretamente proporcional, você coloca o K. Sempre. Sempre que falar dividir diretamente proporcional, você coloca o K. Coloca o K no quê? Nos números. Por quê? Você poderia dividir igualmente, mas não, você quer dividir diretamente. Então, vamos lá. Diretamente proporcional. Então, o primeiro aqui é diretamente a 2, vai ficar 2K, e o segundo vai ficar 3K. Show? Aí ele fala, o nível médio, vou botar aqui médio superior para ficar bonitinho. É, o nível médio era proporcional a 2K, e o nível superior proporciona 3K. Show de bola? 2K e 3K. Aí ele fala que o nível médio, olha o que ele fala para a gente. Ele fala que o nível médio era R$ 3.000,00 menor que a do superior. Então, o nível médio é o superior menos 3, né? Correto? Renato, olha, o nível médio era R$ 3.000,00 menor que o nível superior. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Meu Deus, me salva. Galera, pensa aqui comigo. Quando ele fala que o nível médio é R$ 3.000,00 menor que o nível superior, ele está falando que a diferença do superior e do médio é R$ 3.000,00. É isso. Ah, sempre assim, sempre. Ó, o nível médio é R$ 3.000,00 menor que o nível superior. Então, a diferença do superior e do médio é R$ 3.000,00. Sempre assim. Agora é só você substituir aqui, ó. O superior é R$ 3K,00. O médio é R$ 2K,00. Isso vai dar R$ 3.000,00. Show? R$ 3K menos R$ 2K,00 dá R$ 1K,00, igual a R$ 3.000,00. Pronto. Esse é o valor do K. Nessas questões, você sempre tem que achar o K. Porque o K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Então, o K é R$ 3.000,00. Ele pede a soma das remunerações dos dois. Ou seja, o superior é R$ 3K. E o médio é R$ 2K. Soma. R$ 3 mais 2 dá R$ 5K. Mas qual o valor do K, Renato? R$ 3.000,00. R$ 5.000,00 vezes R$ 3.000,00. Isso daí dá R$ 15.000,00. Tá aí, R$ 15.000,00. Pronto. Ele falou que era superior a R$ 15.000,00. Não é. Então, o item está errado. Renato, eu não entendi esse lance de R$ 3K mais R$ 2K. Galera, ele quer a soma das remunerações. Eu estou te dando um método mais fácil, mais rápido. O primeiro, a remuneração dele é R$ 3K,00, o superior. E o médio é R$ 2K. Então, se eu somar esses dois, eu já acho o total deles e mato. Ou então, você poderia fazer. O superior é R$ 3K. 3 vezes R$ 3.000,00, dá R$ 9.000,00. 2 vezes R$ 3.000,00, dá R$ 6.000,00. Agora, a tua soma dá R$ 15.000,00. Também pode fazer. Mas eu não aconselho você fazer sempre assim, porque às vezes, a conta é muito... Os números são muito grandes, então a conta fica muito ruim. Quando você faz ali no K, você só faz uma multiplicação. Você só tem uma multiplicação para fazer. Então, fica lindo. Tá bom? Errado o meu item. Pega essa visão e bora para a próxima. Vamos lá? Na secretaria de um órgão público, as páginas dos processos para serem digitalizadas são separadas e distribuídas entre sete servidores. Sublinha aí. Quatro servidores recém-contratados e três servidores antigos. O jogo é que você segue. Se quatro desses servidores com a mesma eficiência digitalizam oito mil páginas em três dias, trabalhando cinco horas por dia, então três desses servidores em cinco dias, trabalhando sete horas por dia, digitalizarão mais de treze mil páginas. Ai, meu Deus, questão de regra de três. Yes? Vamos lá. Separar a regra de três. Então, vem comigo. Quatro servidores fazem oito mil páginas em três dias, trabalhando cinco horas por dia. Então, três servidores, trabalhando cinco dias, trabalhando sete horas por dia, vão fazer X páginas. Olha só. Vou falar um negócio com vocês. Sempre no CESP, quando for uma regra de três, o X sempre vai pertencer, geralmente ele pertence a quando ele fala mais páginas, menos páginas, tá? Então, eu sei que o X é na página. Tudo bem? Porque não está concreto, né? E aí, galera, eu vou te ensinar o que eu chamo de método do fica em cima. O que é o método do fica em cima? Você só vai estar preocupado em saber quem fica em cima da parada. Tá bom? Você só está preocupado em saber quem fica em cima da parada. E aí, para isso, você vai analisar e botar o sinal. Por exemplo, você vai analisar sempre a coluna do X com uma, a coluna do X com a outra e a coluna do X com a outra. Você sempre analisa a coluna do X com uma, a coluna do X com a outra e com a outra. Nunca analisa três de uma vez. Você sempre analisa de dois em dois, tá bom? Então, vamos lá. Começar aqui. Quatro servidores fizeram oito mil páginas. Se eu tiver menos servidores, eu vou fazer menos páginas, concorda? Então, aqui eu vou botar menos páginas. Show? O menos ali, o sinal que eu boto ali, é o do que acontece na coluna do X, no caso da página. Então, em três dias, fizeram oito mil páginas. Se trabalharem mais, se trabalharem cinco dias, ou seja, se eles trabalharem mais dias, eles vão fazer mais páginas. Se trabalharem mais dias, eles vão fazer mais páginas. Tudo bem? Se trabalharem cinco horas por dia, eles vão fazer oito mil páginas. Agora, se eles trabalharem mais horas, sete horas por dia, eles vão fazer mais páginas também. Vamos trabalhar mais dias, mais horas por dia, vamos fazer mais páginas. Show? Tranquilo? Agora vem, ó, x igual traço, x igual traço, ok? Lembra disso, o número da coluna do x sempre fica na parte de cima. Então, como é que é o método do fica em cima? Você sempre vai fazer assim, ó. O método do fica em cima, você sempre vai fazer assim. x igual e um traço. Primeiro tu começa assim. x igual e um traço, tudo bem? E agora anota o que eu vou dizer aí. O número da coluna do x sempre fica em cima. Anota isso aí, vou falar mais uma vez. Ah, escreve, anota, cara. Pô, pelo amor de Deus, papel e caneta na mão, filhão. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual é o número que tá aqui na coluna do x? É o 8 mil. Então, o 8 mil vai ficar em cima. Sempre. Você vai sempre resolver, vai botar ali o mais e o menos. É a única coisa que não é mecânica, é sempre o método, tá? 8 mil. Agora, anota o que eu vou dizer. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Anota aí. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Anotou? Então, mais, tu vai botar assim, mais. Aí, isso aqui eu vou escrever pra você ter. Mais. O maior número fica em cima. Isso aqui eu escrevo. Porque o método fica em cima. Menos o menor número fica em cima. É o método fica em cima, então. Mais. O maior número fica em cima, menos o menor número fica em cima. Acabou. Então, vamos lá. Como eu quero ver isso? Aqui, ó. O sinal aqui é menos. Então, o menor fica em cima. Qual o menor número? 3. Então, o 3 vai ficar em cima. 4 vai ficar embaixo. Sinal aqui é mais. Então, o maior fica em cima. 5 vai ficar em cima. 3 vai ficar embaixo. Sinal aqui é mais. O maior vai ficar em cima. 7 fica em cima. 5 fica embaixo. Pronto. Acabou. Agora é só resolver essa questão. Só resolver e ser feliz. Esse 3 com esse 3 vai embora. Esse 5 com esse 5 vai embora. Deixa eu ver aqui. dá x fica igual a 8.000 vezes 7 sobre 4. Show? 8.000 dividido por 4, isso dá 2.000. 2.000 vezes 7, isso dá 14.000. Pronto. Esse é o valor do x. 14.000. Show igual? Matou em 2 segundos. Renato, dá certo sempre, só toda vez. Só toda vez. Pode usar o método fica em cima. E o método é o mesmo para a regra de 3 simples e composta. É uma coisa só. Tá bom? 14.000. Aí ele fala que são mais de 13.000 páginas. São mais de 13.000 páginas. Então, o nosso item está certo. Maravilha. Item certo. Show? Baixe o material. Não esquece, ele chegou até aqui para tu acompanhar. Baixe o material da aula que está aqui embaixo. Mas vem comigo. Aqui estão minhas redes sociais. Todo dia tem vídeo novo. E eu tenho um quadro lá no Instagram, que é o RR. O que é o RR? Vai lá para o Instagram descobrir. E tem o NR também. Vai lá para descobrir no meu Instagram. Também aqui estão as redes sociais do Marcão. Tá bom? E a frase. Mas olha só. Se você quer assistir mais uma aula, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link do nosso curso. Lá tem uma aula gratuita para você. Uma aula disponível do próprio curso. Tá bom? Então clica aí e vai lá assistir essa aula. E vamos lá. Então, enxergue outros pontos de vista. E tenha sempre presente o objetivo final. Galera, você tem que ver todos os pontos de vista e ter sempre presente qual é o teu objetivo final. Qual é o teu objetivo final? Ser policial civil do Distrito Federal? Então, vai atrás disso. Vai atrás que as coisas vão acontecer. E veja todos os pontos de vista. Mas faça o seu e sempre em busca do seu objetivo final. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E semana que vem eu estou de volta. Estou de volta aí com vocês também. E hoje teve... Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco eu estou fazendo matemática com vocês. Daqui a pouco tem raciocínio lógico com o Marcão. Aqui mesmo. Tá bom? Deixa eu só confirmar com vocês o horário. Eu não sei de cabeça. De cabeça não dá pra saber, né, cara? Deixa eu só confirmar com vocês aqui o horário. 10 e 7. 10 e 7 raciocínio lógico com o Marcão vem quebrando tudo pra PCDF. Então, aguarde, hein? 10 e 7 é a nossa dobradinha. Toda terça é a dobradinha PCDF. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.